Fala, expert! Tudo bem? Eu sou a Pamela e hoje eu vim te apresentar os top diferenciais aqui da Rio. Mais especificamente os produtos sobre medidas, com a qualidade laranja que você já conhece. Aqui em nossa mesa, nós temos 5 produtos campeões de venda que possuem sobre medidas. Camisa de cilindro, guias de válvulas, sede de válvulas, bronzina e kit pistão e anel. Bora começar? As camisas de cilindro da Rio são fabricadas com ferro fundido ligado, em um processo de centrifugação, com todos os controles necessários para assegurar a alta qualidade. No processo de usinagem, são utilizados equipamentos CNC de grande precisão dimensional e estabilidade de processo. Por conta disso, a Rio é fornecedora das principais montadoras mundiais e é a maior fabricante da América Latina, com sobre medidas de até 4 milímetros. As guias de válvulas são fabricadas em mais de mil modelos diferentes, em ferro fundido ligado com fósforo, bronze e latão silício. A escolha dos materiais, em conjunto com usinagem e em máquinas especiais, garante a combinação de alta resistência ao desgaste com precisão dimensional. Além de tudo isso, possuímos sobre medidas de até 1 milímetro. As sedes de válvula da Rio são produzidas em diversos aços e superligas, garantindo alta resistência nas mais variadas condições funcionais das novas gerações de motores. São mais de mil opções, sendo a linha mais completa do mercado, com sobre medidas de até 2 milímetros. As sedes podem ser brutas, brocado reto ou acabadas, com medidas especiais para facilitar a recuperação de cabeçotes e adaptações diversas de mercado. O kit pistão e anel da Rio está disponível para a linha Level. Os pistões são produzidos com materiais com ligas à base de alumínio e silício, cobre e outros. Os revestimentos especiais e a usinagem de alta precisão garantem um produto final de excelente performance. Já os anéis são produzidos em aço, ferro fundido cinzento ou nodular, com tratamento e revestimento superficial. Este tratamento garante um perfeito desempenho no motor. As sobre medidas do kit chegam até 1 milímetro. As bronzinas Rio podem ser em ligas sólidas, feitas inteiramente de metal para bronzinas, ou bimetálicas e trimetálicas. Com mais de 350 aplicações, as bronzinas atendem a linha Level, Pesado e Utilitário, com sobre medidas de até 1 milímetro. E se você é expert e utiliza os produtos da Rio com frequência, envie um vídeo pra gente no momento da aplicação. Nós vamos fazer um compilado e postar aqui nas nossas redes sociais. E agora você já sabe, se é motor, é Rio. Até mais! E aí